Gente, boa tarde, hoje é, acho que quarta-feira hoje, são três e dezoito, eu venho aqui falar da minha experiência que eu tive sobre a Casa Plataforma de Oração através dos vídeos do YouTube, e como eu me identifiquei, como foi grande a identificação, até mesmo pelos questionamentos que eu tinha, pelas experiências que eu já tinha passado, e isso me ajudou muito no processo da reforma íntima, e está me ajudando bastante, como eu creio que está ajudando muitos. Eu agradeço ao trabalho, Dona Sônia, Pedro, Sabrina, os demais, os mentores, a Deus, ao Espírito Santo, que está nos iluminando, e está cada dia mais contribuindo, né? Para que esse trabalho cresça. Gente, minha experiência foi assim, ao longo do tempo, sempre tive um questionamento muito grande, em divisões de religião, sabendo que Deus era único, Deus é um só, Deus é amor, Deus, eu acredito que Deus é o arquiteto do universo, Deus é o soberano, a matemática de Deus não falha, e eu vejo, eu analiso, eu presto bastante atenção no que está acontecendo, eu falo, não tem um porquê uma pessoa seguir determinada religião, uma pessoa está acompanhando o evangelho, está acompanhando o cristianismo, está seguindo os mandamentos, e a pessoa ser punida. Eu, sinceramente, eu não acredito, não acredito. Eu acho que Deus está em todas as religiões, desde o momento que você planta o bem, que você planta a bondade, o amor, seja submisso às leis divinas. Porque, como já diz, a plantação, você escolhe, mas a colheita é obrigatória, você tem o livre arbítrio, você tem o direito de fazer o que você bem entendeu, o que você quiser. E a minha experiência é o seguinte, eu há muito tempo atrás, muito tempo, eu devia ter mais ou menos aí, espero que esse vídeo não fique um pouco grande, muito tempo, eu devia ter uns 8 anos de idade, não sei, 8 a 9 anos de idade, eu estudava em uma escola, estudava em uma escola, lógico, não, pode estudar em outra coisa também, e essa escola era uma escola particular, e eu voltando da escola, eu era mais ou menos um quilômetro e meio, dois quilômetros de casa, eu perdi, eu cheguei em casa sem os livros, eu botava mochila na escola, eu era meio cabeça, meio aérea, e cheguei em casa sem meus livros de estudo, o livro Escola Particular, tu sabe que é um pouco puxado, preso, e minha mãe falou assim pra mim, se você não aparecer com esse livro amanhã, você vai levar uma surra, gente, o caminho é grande, da escola até minha casa era grande, eu não seguia nenhuma religião, e não seguia e não sigo, eu acompanho o meu universalismo, e desde então, eu orei, pedi a Deus naquela noite, ou tarde, não lembro muito bem, pra que eu possa ter meus livros de volta, eu não sabia onde o livro tinha caído, não sabia o que eu tinha perdido, só sei que minha mãe tinha me prometido uma surra, gente, na hora que eu tava orando, veio a imagem todinha do Senhor me devolvendo o livro, eu fui com tanta fé de estudar, que eu ia receber aquele livro de volta, de alguém no meio do caminho, gente, era muita rua que eu passava, quando eu tava voltando da escola, havia uma certeza muito grande dentro de mim, uma certeza absoluta, que eu ia encontrar aquele livro, de repente um senhorzinho me chamou e falou pra mim assim, ó, qual o livro que você deixou cair ontem aqui, é seu, era só uma confirmação, gente, foi a minha fé que fez eu encontrar aquele livro de volta, foi minha fé que fez eu reaver, foi Deus me mostrando a experiência entre eu e ele, e demais coisas aconteceram também, e assim eu fui acreditando, não nasci em um bom dígito, não nasci encarnicível, não nasci na igreja católica, mas a minha crença em Deus era única, então eu fui dali acreditando que tinha um Deus, e outras experiências aconteceram grandes, o que eu só for falar aqui vai vai ficar muito grande o vídeo, já tá seis minutos e trinta, eu achava que ia dar uns nove, dez minutos no máximo. dali, minha experiência foi só crescendo, e todas as vezes, todas as vezes que eu acreditava as coisas aconteciam, todas as vezes que eu levava meu pensamento a Deus, as coisas aconteciam de verdade, eu falei, gente, Deus existe, não tem pra onde ocorrer. eu trabalhei, eu trabalhei na rua muito tempo, ainda no vassoura, era vassoureiro, quando eu saia com fé, quando eu orava, quando eu acreditava, eu vendia tudo, era coisa rápida. e eu falava, gente, não tem como, gente, eu tirei minha habilitação, hoje eu tenho 41 anos, eu tirei minha habilitação, eu não sabia dirigir, eu tinha, tinha 9 anos de idade, me parece, eu fiz uma aula na outra escola, uma aula, que foi a minha aula de simulado só. gente, por incrível que pareça, eu vou fazer o print, eu tô orando, a casa da plataforma de oração tá me ligando, não tinha nada programado, fiz o print, depois eu vejo. gente, nunca me ligaram, estão me ligando, vamos continuar, e o que que acontece, acabaram de me ligar agora, gente, nunca me ligaram, por Deus do céu, nunca me ligaram. eu falei, Deus, no dia da prova, eu só sei o básico, eu só sei o que que é, isso e isso e aquilo, mas eu fui com tanta certeza, que tinha gente que foi comigo naquele dia, que dirigia mais ou menos 10 horas, que dirigia mais ou menos 10 horas, tinha 10 anos de motorista e ficaram reprovados, mas eu fui com tanta fé que eu passei. agora, agora mandou uma mensagem, Sônia, gente, foi uma experiência grande, uma experiência enorme, e dali, eu tinha 19 anos por aí, pra 20, não me lembro, eu só fui tendo a credibilidade em Deus, maior, a credibilidade mais alta, e dali, eu fui acreditando que Deus poderia trabalhar de diversas maneiras, só bastava acreditar, só bastava se você seguir os ensinamentos que Deus propôs pra cada um de nós, eu tive outras experiências que eu vou relatar aqui algumas, e isso deve ter mais ou menos uns 12 anos atrás, 13 anos atrás, não sei, eu tava dando aula em uma escola, escola municipal Joaquim de Freitas, tinha uma aluna, e essa aluna é uma aluna muito inteligente, era uma aluna muito quieta, bastante calma, tranquila, uma aluna calculista, uma aluna super educada, e era uma das melhores alunas que tinha na sala, uma aluna muito inteligente, o conhecimento dela era enorme, e eu só ficava observando, a sala devia ter mais ou menos uns 35 alunos, por aí, e ela era se destacava, eu falei assim, tem alguma coisa diferente nela, uma vez, fui mandado a uma prova pra testar o índice de conhecimento dos alunos, né, e eram várias questões, eu tinha uma de matemática, eu acho que matemática eram 10 questões, tinha outros conhecimentos gerais, entendeu, língua portuguesa, mas a matemática voltava uma questão pra ela, eu vi ela chorando, eu a vi chorando, e eu perguntei, ela falou que tava tendo dificuldade em uma questão, mas quando eu olhei as outras 9 já tava tudo certo, era uma aluna que se destacava muito, era senhor, professor, posso ir ao banheiro, senhor professor, se eu me permite ir aqui, senhor professor, se eu me permite ir ali, entendeu, depois ela me entregou um conflitinho, ela era testemunha de Jeová, mas aquilo me chamou bastante atenção, não conheço nada sobre a religião, mas o testemunho dela é muito forte, ela ser aquela pessoa, e na mesma sala, tinham dois irmãos, que eram gêmeos, até então não sabia qual era a religião deles, porque eu acreditava que os dois eram evangélicos, mas um era da Umbanda, e o outro era da igreja evangélica, eu achei aquilo extraordinário, fiquei pensando como eles convivem, eram gêmeos, eu até confundia um com o outro, entendeu, eu acho que tem quem tem filho gêmeo, eu acho que parentes, assim, me confundem mesmo, e teve outra escola que eu trabalhei que eu confundia também os alunos, saia de uma experiência também que eu tive, outra experiência que eu tive também quando eu estava no ensino médio, havia uma amiga minha, uma aluna, ela era católica, e super educada, calma, inteligente também, e uma vez ela me deu um livrinho para eu ler, e eu via tantas coisas bonitas naquele livro, não sei se são São Benedito, alguma coisa assim, eu falei, como pode a pessoa falar que os católicos vão para o inferno, como pode falar que a igreja católica não é uma igreja de Deus, pelo menos me entregava, aquilo, eu tinha uma dúvida muito grande, eu falei, meu Deus, como pode, isso não é certo, eu falei, isso não é certo, eu falei, eu creio que é só ter fé, seguir os seus ensinamentos, acreditar que tudo vai evoluir, tudo evolui, está tudo programado, só basta acreditar, seguir os mandamentos, não adianta eu ter determinada religião A, B e C, eu posso estar 5, 10 anos lá, mas se eu estiver fazendo a coisa errada, a minha vida não vai estar bem, tu vê tantas pessoas milionárias, tantas pessoas ricas, usam droga, se suicida, bebem até, está aí para tentar achar o outro lado da felicidade, mas infelizmente a felicidade não está aí, a felicidade da alma, está aí em você seguir os caminhos, o caminho de Cristo, o caminho de Deus, o caminho que os mentores nos auxiliam, entendeu? Então a minha experiência vem por aí, eu uma, só para terminar, uma certa vez, eu estava com uma amiga, isso também tem um tempinho atrás, tem mais ou menos, mais de 10 anos um pouco, tinha um senhor que ele andava todo de branco, era daqui da minha cidade, era sapato branco, calça branca, camisa branca, e uma colega minha falou para mim, aquele cara ali é muito oprimido, oprimido ele, ele é uma determinada religião, acho que era kardecista parece, e eu fiquei aqui com aquilo na cabeça, pensando que realmente ele era uma pessoa oprimida, porque a primeira palavra da pessoa é o que vale, é como você morar numa cidade e passar um rapaz, uma amiga sua, uma colega sua, falar mal daquela pessoa, até você não conhecer, você vai estar com aquilo na sua cabeça, gente, vou ser sincero para você, é por isso que nós não devemos julgar ninguém, não devemos julgar ninguém, porque nós não sabemos o profundo, o que se passa no coração, o que se passa na alma, o que se passa no interior de cada um. Gente, sinceramente, quando eu entrei na faculdade, quem era o iluminado da turma? Quem era o que falava bem lá na frente? Quem era o conselheiro? Quem era o que se destacava? Era aquele homem que tinha sido apontado, e não era nada daquilo. Aquilo me surpreendeu. Eu falei, não é assim. Eu falei, o mundo não é assim. Basta a gente acreditar. Basta a gente ter fé. Basta a gente seguir os mandamentos. Basta a gente dar credibilidade naquilo que o nosso coração fala. Do que é verdade. Porque eu sou uma pessoa que eu estou na reforma íntima. Eu estou caminhando na reforma íntima. Se eu disser para você que eu estou 100% preparado para... Mentira, eu não estou. Mas eu estou conseguindo vencer. É como se nós tivéssemos... Vamos lá botar dois copos transparentes. Ou seja, um copo só transparente. Esse copo está com água saloba, água escura. E no momento que você vai jogando água cristalina, aquela água saloba vai saindo. Vai saindo. A água cristalina é a palavra de Deus. É a palavra da vida. E as coisas ruins vão saindo. Quando você for apresentar mais bondade, mais amor, mais tranquilidade, mais paz. Tratar o seu próximo melhor. As coisas ruins vão saindo da nossa vida. E as coisas boas vão permanecer. E assim, nós vamos conseguir ter uma vida melhor. Uma vida de paz espiritual. Que é o que o mundo mais precisa. Que é o que todos nós precisamos. Então, gente. Eu agradeço a todos. Eu vou passar a mensagem agora para a dona Sônia. Nunca me ligou a primeira vez. Inclusive agora que eu estou fazendo o vídeo. E... Eu agradeço... Eu agradeço a todos que Deus continue nos fortalecendo, nos iluminando. Abençoando os irmãos da Casa Patraforma de Oração. Para que a nossa reforma íntima aconteça a cada dia. Até cada um de nós se estruturarmos. Enraizarmos. E venhamos a dar fruto. Fruto bons. Que é isso que Deus quer para a nossa vida. Como vocês. Como eu. Estamos no caminho. E no caminho certo. Só basta... Ter o tempo exato. Que... Nossa vitória já está garantida. Que os mentores. Que Deus. Que a paz espiritual. Reina sobre cada um de nós. Nos abençoando. E nos dando conhecimento a cada dia a mais. Para que viemos fazer o bem. Assim seja. Vou desligar agora. Que eu vou passar uma mensagem agora. Que eu fiquei curioso. Um abraço pessoal. Fica com Deus. Vamos pro thin som. Vamos lá. Sctrl. Coude. Vamos pro thin film. E nos te ichimos. Y economicos. Ah. Vamos importing you. E nos vá. Vamos овать.